Sabia que a primeira mulher a praticar acrobacia aérea em toda a Península Ibérica é portuguesa e tem 26 anos? Diana Gomes da Silva gosta de adrenalina e é piloto de avião desde os 21 anos. Por isso conheça daqui a pouco mais um motivo para ter orgulho de ser português. Ora, muito bem, este verão assim que continua a oferecer-lhe prémios todos os dias. São mil euros por dia, cinco mil euros por semana e também, enfim, muito dinheiro para ganhar. Vale a pena. É muito fácil participar. Só tem que enviar um SMS com a palavra SIC para o 62 900. A inscrição é completamente grátis. Responde às perguntas que lhe forem sendo feitas e vá acumulando pontos. Portanto, nada melhor do que isto. Inscreva-se já e envie SIC para o 62 900. Se tiver dúvidas, consulte também o nosso regulamento em sic.sapo.pt ou então através da página do teletexto 850. Entre na onda de prémios da SIC e hoje mesmo vamos lhe oferecer 5 mil euros. Portanto, nesta onda de prémios que temos estado a oferecer ao longo desta onda de verão também aqui na SIC. E agora, apresento-vos a minha próxima convidada. Chama-se Diana Gomes, da Silva, e é a primeira mulher a praticar acrobacia aérea em toda a Península Ibérica. A pilotar aviões desde os 21 anos, a Diana faz do cockpit a sua casa e a pista de aterragem uma passagem para outros voos. Tudo isto, claro, sem descurar também o seu lado mais feminino. Portanto, peço um grande aplauso para a Diana. Diana, boa tarde. Está bom? Como está? Parabéns. Parabéns pela sua profissão maravilhosa. Ah, muitíssimo obrigada. Obrigada. E depois, entre um voo e, enfim, rumar para outro sítio, ainda há rejeito de tempo para estar aqui na nossa companhia. É verdade, com todo o gosto. Tenho todo o gosto. E ainda bem, parabéns. Como é que começa esta paixão pelos aviões? Olha, paixão pela aviação eu tive... tenho toda a vida. É uma coisa de toda a vida. Mas quando era miúda não existiam mulheres piloto. Por isso, não crescia dizer que queria ser piloto. Crescia dizer que queria ser astrofísica, que é uma coisa assim um bocado... Não mais pomposo. Exatamente. A astrofísica e os astros e o céu sempre me fascinou. Mas uma coisa engraçada que o meu pai me contava há dias é que, acho que eu quando era bebê, para me calar, quando eu chorava, tinha-me que me atirar ao ar. Por isso, os voos, acho que vêm mesmo desde criança. Está no género da família, não é? O seu avô também... O meu avô também era piloto. Era piloto. Enfim, está tudo ligado, de certa forma, à aviação. À aviação, sim. Sem dúvida nenhuma. E isso, normalmente, as pessoas dizem que é... e ficamos com muito orgulho em saber, pelo menos, que temos uma mulher portuguesa na Península Ibérica a fazer acrobacias. Mas, digamos que é uma profissão pomposa para uma senhora. É piloto de aviões, das companhias aéreas. Isso trouxe também... Há algumas vantagens ou desvantagens na altura em que quis ser piloto? Olha, eu quando... Relativamente à linha aérea, à minha profissão, não é? Porque a acrobacia é um hobby, que eu adoro, é um desporto. Um desporto que requer uma data... De grande coragem, é? Que requer uma data de coisas... Eu não digo coragem, digo outras qualidades, mas sim, também há alguma coragem. Mas decidi... Enfim, quando decidi, queria ser piloto. Isto foi uma coisa que tem que ser passada de uma maneira suave aos meus pais, apesar da minha determinação. Porque não havia muitas, hoje em dia já há mais, já somos em linha aérea, julgo que somos cerca de 30 mulheres, mas no universo de 3 mil e muitos homens. Por isso, ainda acontece os passageiros subirem as escadas e do avião, do 320, o Airbus, é o avião que eu vou, e quando despreta-me para o cockpit e me vêem, olham uma vez e depois olham sempre segunda. Mas é uma mulher que nos vai impulsar, ou que nos vai conduzir. Exatamente. Dá esse preconceito. Ainda sente, não digo preconceito, mas alguma admiração também. Sim, acho que já tive ambas as reações. E ser mulher neste mundo de homens, que é a aviação ainda, tem as suas vantagens e desvantagens, como em tudo, não é? Tem as vantagens que me mimam, me estragam, imensos colegas, tratam-me lindamente, são carinhosos. Por isso, sinto que há um carinho, principalmente na acrobacia, pelo facto de fazer acrobacia, tenho imenso respeito, e isso eu adoro. Depois também há os contras, não é? Que é o facto de, por exemplo, se eu faço uma manobra menos correta, ou se a aterragem não é tão suave, é por ser mulher, não é? Mas se for um homem, é porque fica por dois de fim de semana, não é? O piloto está um bocadinho, enfim, zangado, ou tudo mais. Neste momento, trabalha na SATA, não é? É piloto da SATA. Faz um longo curso ou um médio curso? Faço um médio curso, estou no médio curso, fomos para a Europa toda, a partir principalmente de São Miguel e da Madeira, do Vunchal. Estou no médio curso e adoro, gosto imenso. 320 é um avião fantástico e a SATA também é uma companhia. É, fantástica, tenho um carinho muito especial para a SATA. Ainda bem, está a ver. Já tive uma experiência aí como comissário de bordo, que fizemos uma brincadeira e foi exatamente na SATA, onde me acolheram, enfim, de uma forma muito carinhosa. Uma brincadeira de passatempo, aliás, aqui para a SIC também. Mas daí eu estou a lhe perguntar qual era a companhia. Agora, esta coragem da acrobacia, não é? Aquelas coisas que nós... Eu não sei, eu gosto da sua expressão. Eu faço assim, a acrobacia que é quando o avião dá a volta, que a mim me faz uma grande impressão, tanto mais que eu tenho vertigens. E imaginar que um dia pudesse estar numa daquelas coisas... Ah, então antes seja o desafio de vir voar comigo, vai perder as vertigens todas. Isso é que era. Andava eu no meio do avião, eu tenho um programa para apresentar à manhã. Mas de onde é que vem a... Eu inventava o programa lá a ver. Olha, isso é que era, isso é que era, Viana. Olha, estamos aqui a ver uma foto, honestamente, é isto, a acrobacia, daí cá está, eu virar o avião ao contrário. Exatamente. Isto é uma foto fantástica, não é? Esta fotografia é fantástica, é verdade, é tirada pelo fotógrafo, pelo Jorge Simão, do Expresso. A fotografia está fantástica. O Jorge, ali vê a pequena câmara que eu levo sempre de filmar, para os meus treinos, mas para a parte técnica. E o Jorge ia no banco da frente, que normalmente as pessoas vão sempre e adoram, digo-lhe, saem do voo, dizer, foi a melhor experiência da minha vida. Acredito, acredito. É realmente uma coisa fantástica e é o único sítio onde nós temos a sensação do verdadeiro 3D, não é? Das três dimensões, não há nada que nos agarre nem a gravidade. Por isso, as pessoas adoram-se, saem todas felicíssimas do voo. E este foi um desses exemplos. O Jorge ia com a máquina fotográfica a tirar-me fotografias e o filme mostrava o looping. E isto mostra a alegria, claro, que eu tenho sempre que voo, porque no fundo faço uma coisa que adoro. Tenho a sorte, ou melhor, tive a determinação na vida de escolher uma coisa que adoro e de fazê-la todos os dias. Isto já vem de família, não é? Para além da ligação à aviação, também há adrenalina. A adrenalina é muito familiar, está no género. A adrenalina é, sem dúvida, procura incessante adrenalina. É uma coisa, olha, hoje falamos nós e está o meu pai e os meus irmãos a escalar o Machu Picchu no Peru. Por isso, tenho assim uma família que, desde saltos de queda livre, meias maratonas, escalada, bodyboards, no bordo, o meu irmão surfa ondas de não sei quantos metros. Por isso, somos assim uma família hiperdinâmica e sempre à procura de adrenalina. A minha mãe não procura tanta adrenalina, mas apoia-nos em tudo. Pois, qual foi a reação, nesse caso, da sua mãe, porque já percebemos que o seu pai também tem este espírito de aventureiro e de aventura e de adrenalina. A sua mãe, quando lhe disse que ia começar na acrobacia, nos aviões. Olha, minha mãe... Olhe, mãe, vou parar para as acrobacias. A minha mãe... eu passei isto? A minha mãe em casa perguntava, vais para onde? Vais para onde? E eu dizia, acrobacias. Mas como é que reagiu a sua mãe? Olha, a minha mãe reagiu, que está nesta fotografia, aliás, com alguns dos meus irmãos, não estão todos, mas estão quase todos, a minha irmã reagiu como reage sempre a tudo. Que é uma mãe galinha, mas que nos apoia incondicionalmente, sabe? Os meus pais nisso foram fantásticos a minha vida toda, apoiaram-me sempre. Apesar, claro que não foi, sim, filha, claro, vai lá fazer acrobacia e fazer as pistas ao contrário. Não foi bem assim, não foi bem assim, mas apoiou-me acima de tudo pela minha determinação. E porque sabe que eu sou muito feliz a fazer isto, e que sempre fui muito terminada, e se eu sou assim, e é assim que me concretizo, ela diz que é a minha fã número um. Apesar de eu sei que ela, olha, no último campeonato nacional da acrobacia, e isto foi nos treinos para o campeonato nacional, que eu tive em Santarém, sei que a minha mãe, quando eu aterrei a seguir ao campeonato, havia uma senhora que estava ao lado da minha mãe, que disse, ah, é sua mãe, pois, eu não conhecia a senhora, mas como é que sabe? Ah, é que a senhora agarrou-se ao meu braço, no princípio do campeonato, e só largou quando a menina aterrou. Por isso... Que sensação é esta, Diana, de sentir que o espaço, digamos, é todo nosso, ou o céu é todo nosso? Olha, descrever isto ali atrás dessa pista, de Santarém, o descrever a acrobacia é um bocado, como é que eu lhe explicar? Não é injusto, mas poucas palavras servem, tem mesmo que sentir, porque é uma liberdade total, como nunca sentiu, não é nem na queda livre, que nós estamos em constante queda, ou no budget jumping, que também já experimentei ambos, mas é uma adrenalina fantástica e é giríssimo, mas é uma queda. Na acrobacia não, na acrobacia nós estamos sempre a movimentar-nos nos eixos todos, por isso é muitíssimo completo, traz uma felicidade, um preenchimento fantástico, fora de série, digo-lhe. Tem que experimentar, é fantástico. Não, deve ser fantástica. Deve ser, deve ser fantástico, tem a calhar alguma coragem. E a Diana é a mais jovem acrobata, piloto acrobata do mundo. Como é que se sente, tendo esse título, digamos, que a considera a melhor das melhores? Olha, eu sou das mais novas. Existe uma americana com a minha idade, por isso temos ambas. Eu não gosto, percebo, de ter esse ónus, porque na verdade temos as duas da mesma idade, mas sou, no entanto, a única que faz acrobacia e linha aérea, porque esta rapariga americana, por exemplo, é só piloto de acrobacia. Não há muito a vertente de ambos, principalmente no feminino. Porque as mulheres... Para trazerem a acrobacia e depois também terem uma companhia aérea normal, carreira regular, não é? Exatamente, carreira regular, exato. E eu tenho as duas coisas, adoro os dois, tanto linha aérea como acrobacia. Quando me perguntam o que é que eu gosto mais de voar, o Airbus 320 ou o PITS, que é o meu avião, eu digo que gosto... Aquela imagem era no 320, por exemplo, no cockpit do 320. O 320 é o maior avião, não é? É, é, é. São 77 toneladas, assim, uma coisa muito... É este. Isto é uma fotografia com o comandante PITS, também na Sarta Internacional, no cockpit. Isto foi, se não me engano... Foi em Lisboa, exatamente, no dia que fomos para... E já agora que estou diante de uma mulher piloto, consegue-se ouvir as palmas lá na cabine, no cockpit, quando os passageiros aterram e... Consegue-se ouvir? Às vezes, ouve-se, mas eu deixo aqui, assim, um recado, não é um apelo, mas como é que eu lhe vou explicar? Às vezes, quando a aterragem é muito suave, e nós temos palmas, não quer dizer que tenhamos tido... Quando há muita turbulência na final, por exemplo, na Madeira, que só os comandantes aterram, mas às vezes há muita turbulência, há vana muito, e é o vento... O aeroporto de Santa Catarina, não é? É bastante ventoso. Exatamente, e são aterragens, tecnicamente, até são mais difíceis, e as pessoas não recebem palmas, mas, tecnicamente, tiveram muito mais trabalho, e depois chegamos a Lisboa. Aí é que merecem palmas. Exatamente, chegamos a Lisboa, e está um tempo ótimo, e o copiloto da terra, e recebe palmas, mas também, que não deu assim muito trabalho. Mas é bom dar esse alerta, porque quando os passageiros viajarem agora, pelo menos para o Fundo de Santa Catarina, aí merecem todos uma grande salva de palmas. Porque o avião fazer-se à pista é um bocado complicado. É, mas, no fundo, é o nosso trabalho. Isto foi o meu primeiro trabalho como piloto de linha aérea, foi na Omni, a voar o Beechcraft 1900, que é o avião que temos atrás, a fazer voos para a Espanha. Isto foi o meu último dia. Estava tristíssima. Isto é o Sr. Rodrigues, o mecânico. Estávamos todos tristíssimos, porque eu tive uma experiência fantástica e adorei. E foi no dia em que entrei para a Sata Internacional, isto foi o meu último voo como piloto aqui na Omni. Foi uma experiência muito gira. E fazer acrobacias, exige muito treino, porque a Diana tem a sua vida, enfim, com as carreiras de longo curso, médio curso. E como é que consegue arranjar tempo para treinar? É mais ao fim de semana, como se costuma dizer? Não, olha, o nosso fim de semana é sempre ao contrário. Não é quando as pessoas dizem, ah, não lhe posso ligar ao domingo. Não, pode ligar, porque normalmente as minhas folgas até são ao dia de semana. Nós até voamos mais ao final de semana. Por isso, eu treino sempre que tenho folgas. No verão, treino sempre menos, até porque estas temperaturas não são boas para o método dos aviões, por exemplo, por isso evitamos treinar com temperaturas muito altas. E a mesma performance do avião não é tão boa. Por isso, tento treinar em todas as folgas. Sempre que posso, no fundo, não é? Não para, então, está sempre no meio dos aviões. Sempre no meio dos aviões. Aliás, a minha vida, e a do João por arrasto, não é? É a aviação. O João, seu namorado? O João, que é o meu namorado. Também está ligado à aviação. Também está ligado à aviação. É piloto da TAP. Então, conseguem conjugar. Os gostos, pelo menos, são os mesmos. Completamente, exatamente. A paixão é a mesma, digamos. A paixão é a mesma. Em todos os sítios, literalmente. E agora, o que eu queria elogiar é que, apesar de ser uma mulher no mundo de homens, mantém esse lado feminino e é muito bonita. Deixe-me dizer isso publicamente. Ai, muitíssimo obrigada. Porque, normalmente, as pessoas pensam, ah, é piloto e tudo mais, mas conseguem manter esse ar elegante e bonito. O que torna ainda, enfim, a mulher piloto portuguesa muito mais bonita. Tem um sonho, não é? Que é participar no Red Bull. Tenho. Olha, acho que todos os pilotos da acrobacia, enfim, têm esse sonho. O Red Bull é o expoente máximo, assim, da acrobacia a nível mundial de corrida. A acrobacia de corrida. Para o ano, vou ter a minha primeira participação e vai ser a primeira participação de um piloto português na Rino Air Race, que é a maior corrida mundial de aviação nos Estados Unidos. É mais ou menos o NASCAR. É uma corrida tipo Fórmula 1, mas que os aviões vão todos ao mesmo tempo. E foi baseada nessa que apareceu a Red Bull Air Race. Apesar da Red Bull Air Race ter um impacto maior, porque há várias etapas no mundo. E essa vai ser, então, a minha primeira experiência como piloto de corrida. E se a Red Bull Air Race continuar, sim, sem dúvida, é um dos meus objetivos. E Deus quer que sim, que os consiga concretizar e que haja muito mais tempo para estarmos à conversa. Não só para mostrar, enfim, a sua habilidade, como também falar dos voos de médio ou longo curso que continua a fazer na sua carreira. Por isso, agradeço à Diana um grande aplauso para o nosso orgulho, mulher piloto portuguesa. Muito obrigada. Muito obrigada, Diana. Aproveite, deixe estar, Diana, deixe estar. Aproveite depois desta...